Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando de Polícia Média do Interior 9, 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Artur Nogueira, 20 de junho de 2023. Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que recebemos nesta data para a celebração da formatura do PROERG, alunos dos quinto anos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Artur Nogueira. Uma calorosa salva de palmas. Cadê as palmas, pessoal? Muito bom, mais palmas! Eles merecem! Agora temos um fundo musical aí para a entrada dos alunos pela orquestra. Com grande satisfação, convidamos então a Escola Municipal de Ensino Fundamental, vereador professor Amaro Rodrigues, do Jardim Leonor. Com o quinto ano, a professora Cristiane Aparecida de Cruz Lelis. Com o quinto ano, o quinto ano, a professora Cíntia Araújo de Juqueira. Com o quinto ano, o quinto ano, a professora Cíntia Araújo de Juqueira. Com o quinto ano, o quinto ano, a professora Cíntia Araújo de Juqueira. Com o quinto ano, o quinto ano, a professora Cíntia Araújo de Juqueira. Com o quinto ano, o quinto ano, a professora Cíntia Araújo de Juqueira. Com o quinto ano, o quinto ano, a professora Cíntia Araújo de Juqueira. A CIDADE NO BRASIL 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 Colquítona número 2 A professora A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Música 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 Com a composição da mesa de honra, dando início à sonoridade, convidamos para compor a mesa de honra, Débora Delmiango Barbosa Sassiloto, digníssima secretária de Educação do município de Arturo Nogueira. Nossa senhora de votos. Convidamos agora... Senhora de convidados, com a composição do município do município do município. Senhora de convidados, com a composição do município 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 do munic Diretora da Escola de Futebol para todos os amigos, e Lito. Gisele, e o forte para o período. A coordenadora da Escola Municipal, Paulo Rodrigues, de Liga. Regine Cristina de Meires. Regine Cristina de Meires. A coordenadora da Escola Municipal, Paulo Rodrigues. 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 Parque Amestrinha, você é o que você quer dizer. Obrigado. 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 Canto do Hino Nacional. Na regência do Cabo PM, Nick Hildo. Tiago, Cabo PM, Tiago. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Vamos lá em pé. Vamos lá. Vamos lá em pé. Vamos lá! Amém. 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 Podemos, podemos se sentar, por favor. Traemos agora, um vídeo institucional, do 19º BPM. E logo em seguida também, um vídeo institucional do município de Artur Nogueira. Olha que te ganha lá. Te quer viver aqui? Com tranquilidade. Viver no mundo dos cidadãos que querem paz e harmonia é uma tarefa bastante simples. Basta esforço, estudo, dedicação e permanecer longe do mundo das drogas. Por isso existe o PROERDE, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O PROERDE é aplicado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo para a Prevenção ao Uso Indevido de Drogas por Jovens da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. O PROERDE está presente em mais de 55 países e em todos os estados brasileiros. São dez lições aplicadas ao longo de um trimestre letivo, com o objetivo de desenvolver nos alunos lições de cidadania, prevenir o uso indevido de drogas e auxiliar no desenvolvimento de técnicas de resistência à violência. Para isso, é preciso despertar para os jovens e adolescentes os valores essenciais da vida com qualidade. Na minha sala, por exemplo, eu vejo assim que houve mudança. Eu vi os alunos que estão muito interessados, eles trazem perguntas, eles levam essa aula que eles têm aqui, eles levam para casa, conversam com os pais e a gente tem retorno. Dizem que eles chegam no outro dia, eles falam assim, professora, meu pai perguntou isso, minha mãe perguntou aquilo. Então, a gente vê esse retorno. Eles têm mudado muito o comportamento em questão de violência, da importância, da solidariedade com o colega, com respeito ao próximo. O objetivo do PROERDE é prevenir o uso indevido de drogas através da orientação e conscientização sobre os efeitos provocados pela dependência de substâncias químicas. O programa apoia iniciativas com a família, estudantes e professores aplicadas aos alunos de forma dinâmica e divertida. É muito interessante quando eles ouvem de fora, principalmente quando é de um policial. Eles têm uma imagem diferente, eles percebem que eles estão falando de consciência, que vivem aqui no Nápula. Então, eles acreditam mais do que a gente em casa. O PROERDE ainda oferece estratégias para o desenvolvimento da competência social, noções de cidadania, habilidades de comunicação, autoestima e tomada de decisões. São fatores importantes para o crescimento e o sucesso de qualquer indivíduo. A mudança de valores, a quebra de crenças, porque hoje que acontece, muitas crianças e até adolescentes pensam que todo mundo usa cigarro, que todo mundo toma bebida alcoólica. E através de pesquisas atualizadas e discussão em sala de aula, acaba tendo uma mudança de ideia. E também aumentando o conhecimento deles sobre os efeitos reais das drogas. O PROERDE é aplicado em lições de 20 minutos para as crianças de 4 a 9 anos e de 45 a 60 minutos para os alunos do 5º ao 7º anos. As lições são realizadas pelo policial militar Fardado nas escolas estaduais, municipais e particulares, uma vez por semana. É na escola que o aluno passa grande parte de seu dia. Por isso, os exercícios e as vivências sugeridas pelo programa estimulam o potencial de cada criança. O PROERDE ensina, tudo para nós podermos ser uma pessoa muito feliz que não entre no vício e nem amigos do ensino servem para nada. A Polícia Militar também está presente para garantir a segurança e cidadania em outras frentes de atuação. No Programa de Policiamento Escolar, cuja atividade policial ostensiva está voltada à segurança dos alunos, desenvolvendo ações policiais permanentes por meio da Honda Escolar. Programa de Força Tática. Policiamento com um efetivo treinado para atuação em ocorrências mais graves, como sequestros, roubos e ocorrências envolvendo o crime organizado. Programa de Rádio Patrulha. Voltado ao planejamento e execução do policiamento ostensivo motorizado e atendimento das chamadas ao telefone 190-Emergência. Programa de Policiamento com Motocicletas. Policiamento Comunitário. O Policiamento Comunitário. O Policiamento Comunitário é a forma de trabalho policial com a participação da comunidade. O objetivo é a busca de mais segurança. Os policiais militares participam da rotina da comunidade em que prestam serviços, conhecendo quem são as pessoas que frequentam o local, o que fazem e assim agem preventivamente. A antecipação promove a confiança, mantendo a sensação de segurança e a ordem social. Voltemos ao ProERD. No ProERD também fica estabelecido um forte vínculo entre a escola, pais, alunos e policiais militares. É a partir dessa relação de confiança que o policial conhece os anseios da população. E por outro lado, torna-se mais simples a participação da comunidade na busca de soluções. Por isso, a Polícia Militar vai além de ser um órgão de proteção e segurança. Ela também é parceira na busca de qualidade de vida. É garantia de bem-estar e formadora de cidadania. Polícia Militar do Estado de São Paulo. A serviço de todos os cidadãos brasileiros. Palavra das autoridades presentes. Convido para fração da palavra a secretária de Educação do município de Arturo Nogueira, Débora Dalbianco Barbosa Sassilota. Boa noite a todos. Todos bem? É com grande alegria que estamos aqui hoje. Em nome do nosso prefeito Lucas Cia, que hoje não pôde estar aqui por um outro compromisso. Em nome de toda a Secretaria de Educação, aos nossos gestores, nossos professores. A nossa gratidão à Polícia Militar por todo esse programa que eles desenvolvem em nossa escola. Os nossos pequenos, que agora já estão bem grandes, né? Eles são os nossos bens mais preciosos. Na nossa casa, os nossos filhos, eles são tudo que a gente tem. E a Polícia Militar, ela vem abraçar a nossa família, nos ajudar na formação dessas crianças. O mundo tá aí fora, a gente não pode guardá-los, né? A vontade era, né? De guardar dentro de casa, pra não ter perigo nenhum. Mas a gente não pode fazer isso. Então, o nosso agradecimento a toda a Polícia Militar, aos nossos proerdianos, que trabalham tão bem com os nossos alunos. Nos ajudando pra que eles conheçam um pouco desse mundo e que eles consigam dizer não. Que vocês, crianças, possam lembrar de tudo que estão aprendendo e possam dizer não na hora certa. Porque a decisão é de vocês. Pai, mãe, avó, tio, sempre orienta. Professor, sempre orienta. Mas a decisão é de vocês. Então, que vocês fiquem bem longe de tudo isso que vocês estão aprendendo. Tá bom? Aos nossos profissionais, eu deixo aqui também todo o agradecimento por todo o trabalho que desenvolvem os nossos professores. Que eu sei o quanto eles dão o máximo deles na formação dessas crianças. Então, muito obrigada por tudo isso. E levem um grande abraço do nosso prefeito a todos. Obrigada. Aplausos Convido agora para que faça o uso da palavra o segundo Tenente-PM Marcelo Oliveira Ribeiro. Representando a Câmara Municipal de Artur Nogueira. Aplausos Boa noite a todos, luz, câmera Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar o capitão Arnaldo Na pessoa de quem eu cumprimento todos os militares aqui presentes E eu sinto orgulho de ser policial militar Mês que vem eu completam 37 anos de polícia militar Clarilson, quantos anos você é instrutor ploético antes? Quando foi que você começou?